E o Lions Clube de Veranópolis realiza mais uma tradicional feira da pechincha que neste ano acontece neste sabatão 14 de outubro até o meio dia nos pavilhões da antiga Fiat na Pinheiro Machado número 375 centro da cidade. O tema de 2023 é nossa missão continua? Entidades presentes buscam reverter valor arrecadado em doações para o Vale do Taquari. A gente conversa então com Guilherme Furlanetro do Grupo Esconteiros Solis Gonzaga com Gerson Roncato do Lions Clube de Veranópolis para poder passar mais uma tradicional feira da pechincha e falar para você ouvinte da estúdio bem como fazer o convite porque o pessoal já compareceu já esteve aqui segue vindo ou seja a feira mais uma é um sucesso bom dia Gerson presidente do Lions de Veranópolis. Bom dia Nato bom dia os ouvintes da estúdio a todos que nos assistem pelas plataformas digitais estamos aí novamente né mais uma feira mais um evento bem já consolidado no município em parceria com os grupos escoteiros Solis Gonzaga e em parceria com a Defesa Civil de Veranópolis. O que a gente pode falar sobre inclusive esta edição portanto em cima disso afinal é uma parceria de entidades e entidades importantes também aqui do nosso município ou seja sempre feito em muitas mãos Gerson. Exatamente Nato esse ano até a feira ela seguiu um propósito diferente todos os anos o Lions ele promovia a feira com o intuito de arrecadar fundos para as entidades do município esse ano nós estamos fazendo diferente esse ano nós estamos com as doações que a própria comunidade de Veranópolis fez quando das enchentes do Vale do Taquari então a Defesa Civil juntamente com os escoteiros e nós estamos fazendo uma triagem dessas doações e todo o valor que for arrecadado durante essa feira vai ser doado para as instituições para as vítimas das enchentes do Taquari. Maravilha Guilherme Talanho Furlaneto ele que é diretor de métodos educativos do grupo escoteiro São Luís Gonzaga também então conversa conosco sobre esta feira da peixe importante essa parceria das entidades bem como é claro do trabalho também desenvolvido pelo grupo escoteiro. Bom dia Gui tudo bem bom dia bom dia Nato bom dia demais ouvintes com certeza né o trabalho entre as entidades e principalmente de toda a comunidade veranense é muito importante para nós e também muito importante para as vítimas que foram cometidas pelas enchentes no Vale do Taquari. É o início e é o grande trabalho que a gente como entidades e nós como população devemos fazer né ajudar o próximo em qualquer ocasião né é o nosso lema o lema dos escoteiros e com certeza a parceria com o Lions com a Defesa Civil com toda a comunidade é um sucesso e todas aquelas pessoas que hoje estão sem um lar sem uma moradia sem todo o instrumento para viver se viver bem vão estar contando com nós com o Veranópolis e com esse valor arrecadado na Feira da Peixinche. Isso que é o mais gratificante e tem que ser gratificante para todas essas pessoas que estão vindo aqui colaborando e fazendo a sua contribuição monetária né que isso que vai contribuir muito para o pessoal do Vale do Taquari. A gente inclusive Presidente Gerson fala sobre essa questão de contribuir afinal a tradicional Feira da Peixinche como o pessoal boa parte pelo menos conhece o intuito de fato é poder doar essas arrecadações o pessoal também adquiriu seus produtos afinal a Feira da Peixinche O pessoal colabora da forma que quiser da forma espontânea Gerson? Nós temos uma tabela mínima né Nato são preços simbólicos tá itens novos itens seminovos assim tem muita coisa boa então é feita uma triagem na hora que o pessoal recolhe faz tudo passa ali para o caixa e no caixa é feito os valores módicos simbólicos aí que nem eu te falei para doar para o pessoal de Rocaçales Espumoso aquelas regiões enfim do Vale do Taquari Que foi sem dúvida alguma bastante afetada Guilherme vamos deixar um recado mais um convite o pessoal alguns já vieram já fizeram as suas compras outros ainda estão chegando enfim até o meio dia o pessoal pode comparecer sem dúvida alguma vamos fazer aquele chamado final e sem dúvida alguma parabenizando já o trabalho das entidades envolvidas nesta Feira da Peixinche 2023. Não perfeito então toda a comunidade que conseguir contribuir e aqui tem muita oportunidade boa muita oportunidade boa como o Gerson já falou então por favor contribuam da forma que conseguirem e também de outras formas também que puderem né e de novo o lema que deveria ser de toda a comunidade fazer o melhor possível para servir servir com a comunidade e com quem está necessitando. Maravilha Grupo Escoteiro São Luiz Gonçalves Guilherme Furlaneto conversando conosco nesta manhã um presente chamado final agradecimento também parabenizando é claro pelo trabalho desenvolvido sobretudo pelo Laios sempre parceiro e conte sempre conosco viu Gerson. E o bacana né Nato que conforme o Guilherme falou o lema dos escoteiros aí do sempre alerta deles juntamente com o nosso de nós servimos é o que deu certo né nós queríamos agradecer a oportunidade queria agradecer que fossem parceiros conosco aí nos eventos e já fazer o convite tá Nato como tem bastante coisa deu uma feira legal nós vamos estar prorrogando essa feira em próximo sábado também nós vamos estar novamente fazendo mais um sábado de manhã de Feira da Peixinche em parceria com o Grupo Escoteiro São Luiz Gonzaga e com a Defesa Civil de Veranópolis então convidamos a população a participar sábado que vem de novo aí com nós olha só que maravilha hein feito aí o registro sábado dia 21 você que daqui a pouco não vai conseguir nesse sábado dia 14 tem mais uma oportunidade para o dia 21 no próximo sábado também aqui no antigo pavilhões da Fiat no centro da cidade de Veranópolis e a Feira da Peixinche 2023 mais uma edição mais um sucesso Lions Club Defesa Civil Grupo Escoteiro São Luiz Gonzaga Nato Sangale e Ale Lima para Rádio Estúdio e Estúdio TV Muito obrigado agu caro caro caro